Oi, eu sou Amanda Moreira e você está assistindo ao canal do Viagem Top Blog. Eu fiz uma série de vídeos sobre a nossa viagem da Chapada dos Viadeiros. E nesse vídeo, para finalizar, eu gostaria de compartilhar com você a nossa experiência, mas também dando dicas e informações de que se é realmente legal e possível ir com uma criança pequena para a Chapada dos Viadeiros. Então, se você ficou com esse desejo de ir para a Chapada e quer saber mais sobre como levar o seu pequeno ente querido com você, fica aqui depois dessa vinheta e saiba mais. Bora lá começar! Bom, eu vou falar basicamente de quatro tópicos que para mim são fundamentais em qualquer viagem, que é o deslocamento, a hospedagem, a comida e os passeios. E é sobre isso que eu vou falar aqui agora nesse vídeo da Chapada dos Viadeiros. Então, vamos começar pelo tópico 1, que é o deslocamento e a chegada até o lugar. A Chapada dos Viadeiros é um lugar que necessita de pelo menos duas horas de carro numa estrada de mão dupla, né? Vai e volta. É uma estrada nova, relativamente tranquila, não pegamos trânsito, mas eu aconselho que esse trajeto seja feito durante o dia, porque assim você pode enxergar melhor, em especial se você não conhece. Então, vamos lá, bora começar do começo. Como chegar até lá? Primeiro é um avião até Brasília, muitas pessoas também vão para Goiânia, a distância é o dobro da distância de carro, né? Em vez de fazer em duas horas e pouca, você vai fazer em quatro horas e pouca. Então, se você tiver que escolher um aeroporto para chegar, que escolha o de Brasília. Chegando em Brasília, do lado do aeroporto, tem um monte de empresas de locação de carro. A gente escolheu uma que tivesse meio que garantido um carro maior, um SUV para a gente. A gente escolheu o carro Duster. A gente percebeu que muitas pessoas escolhem esse mesmo carro, porque é um carro que tem uma boa mala para você levar, e também é 2.0 e também é um carro forte para andar em estradas de terra. Todos os passeios na Chapada dos Veadeiros vai ter um pedaço de estrada de terra, para conseguir chegar até ou o Parque Nacional, ou até as entradas da fazenda, ou até o ponto de estacionamento dentro da fazenda, para fazer aquela caminhada, aquela cachoeira, aquela trilha, aquela chegada no rio. Então, vou começando aqui alertando quanto à escolha do carro. Evite carro 1.0 e carros pequenos e desconfortáveis, porque a estrada é de terra e realmente não tem jeito. O carro vai quicar, o carro vai ficar sujo. E aí, no final, antes de devolver, na cidade de Alto Paraíso, acho que tem um único posto de gasolina da região, ele é bem grande, bem perto da entrada da cidade. Acho que logo você já consegue ver. É lá que você vai precisar abastecer o seu carro para você voltar para Brasília e também, de repente, para andar por lá pela região. E lá também tem um lava-jato. E aí, ele lava o seu carro, custou R$10,00, eu acho, o lava-jato, para jogar água no carro com uma ducha bem forte e passar o sabão para tirar a poeira, para tirar a lama e você devolver esse carro limpo. Porque se você devolver o carro, com as condições que ele saem das estradas de terra, com certeza a locadora vai te cobrar uma higienização e não vai ser R$10,00. Então, essa é a nossa informação essencial sobre o deslocamento para a sua chegada até a Chapada dos Veadeiros. A segunda coisa que eu quero falar sobre é a escolha da hospedagem. Nós escolhemos ficar em Alto Paraíso de Goiás por ser uma cidade com uma estrutura um pouco maior. Ainda é considerada uma cidade do interior. Ainda a internet não pega bem, mas é uma cidade com uma rua grande, onde tem farmácia, restaurantes, bastante opções de hospedagem, desde bem simples, de hostel, casa de família, até pousadas, que ainda são consideradas pousadas pela quantidade de quartos, mas são bem estruturadas. Que tem restaurante, que tem spa, que é cuidada dos detalhes. A gente escolheu ficar na pousada Recanto da Grande Paz, que foi uma escolha super acertada. Todas as pessoas, em modo geral, que nos serviram lá na Chapada dos Veadeiros, tanto nos restaurantes, como nos passeios, como nas ruas, estavam de bem com a vida, estavam sendo solícidas, tinham boa vontade em ajudar. Isso a gente achou bem interessante para um destino turístico. A gente acha que isso tem que ser comum em todo lugar, mas não é bem isso que funciona. E lá na Chapada, todos estavam sempre dispostos e com boa vontade para ajudar e servir, tanto nos restaurantes, como na hospedagem. Eu mostrei mais sobre a nossa hospedagem no vídeo 1 da série da Chapada dos Veadeiros. Então, se você quer conhecer mais a pousada que a gente ficou, vai lá no vídeo 1 da série, vou botar um card aqui, e depois desse vídeo, vai lá ver como é a nossa hospedagem, como foi o nosso quarto, como é a estrutura da hospedagem que a gente escolheu. Mas lá tem outras super legais também. A gente passou na porta e também conversou com algumas pessoas lá. E, para minha surpresa, eu não era a única pessoa com criança, não. Vamos lá, de cada 10 pessoas que a gente encontrava, 2 tinham crianças também viajando junto, ou até pessoas mais velhas, acima dos 50 anos, passeando e andando por lá. Então, mais sobre a hospedagem, a gente escolheu a cidade de Alto Parácio do Goiás. Dois outros lugares também bem recomendados para se hospedar. É a Vila de São Jorge, é a entrada do Parque Nacional. Mas eu só ficaria ali se você realmente não tem crianças e for fazer passeios no Parque Nacional. Eu mostrei também no vídeo 1, que a gente não entrou no Parque Nacional, porque a menor trilha tem 3 quilômetros. Então, são 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar. É uma trilha considerada difícil para uma criança pequena ou com pessoas mais velhas. Então, o nosso foco da Chapada foi trilhas menores, mas também com lugares lindos e únicos. A diferença é que, como tem uma estrutura, como é uma fazenda privada, a pessoa monta uma estrutura mais perto daquela visita, daquele lugar legal para você desfrutar. Então, normalmente tem restaurante perto, a trilha é sinalizada, tem até salva-vidas no Rio, tomando conta. Então, se você vai com pessoas mais velhas ou com crianças pequenas, eu aconselharia você ir nessas fazendas mais estruturadas, que foi o que a gente fez, e fazer trilhas menores. E aí, eu vou dar o gancho aí do passeio. Nossa, lá, tranquilamente, tem mais de, sei lá, 40 lugares para se visitar. Lá tem muita opção de trilha, muita opção de passeio, muitos lugares lindos e únicos para serem visitados. Então, se você está com criança pequena e ainda não conhece, por que não escolher os lugares de mais fácil acesso? É verdade que os lugares de mais fácil acesso são também os mais cheios. Então, escolha estar lá durante o dia de semana. E aqui vai um alerta. De quinta a domingo é onde a maioria dos estabelecimentos estão abertos, em especial os restaurantes. De segunda a quarta, muitos restaurantes não funcionam e estão fechados. Então, a não ser que seja férias ou feriado. Então, se você está indo em baixa temporada, se você está indo fora de férias e feriados, não é que você vai ficar sem comer lá, não. Mas a opção de restaurantes é mais reduzida. Então, se hospedar num lugar que tem alguma opção de comida ou que tenha restaurantes perto, pode fazer o restaurante perto, que esteja aberto, pode fazer de grande ajuda, de grande valia. Eu não recomendo ir para a Chapada dos Veadeiros sem carro. Ele realmente é uma mão na roda para você chegar nas fazendas e nos restaurantes. Mas, se você não gosta de dirigir, se você não vai com alguém que dirija, é bem possível. Só que você vai demorar mais tempo para fazer os passeios e você vai gastar mais dinheiro lá, porque você vai ter que arranjar um guia que te leve nos lugares sem que tenha carro, porque você está sem carro. E também, para se deslocar, lá não tem táxi, lá não tem transporte público, as pessoas se deslocam mais de bicicleta ou andando mesmo. Então, mais um motivo para você, de repente, se hospedar em Alto Paraíso do Goiás, onde muitas pousadas e muitas hospedagens são realmente perto do centrinho em que você possa ir comer e voltar caminhando. Outra coisa que também eu gostaria de chamar a atenção sobre os passeios. Precisa sim andar, não tem acessibilidade. É um lugar que não foi pensado para pessoas que precisam de cadeira de rodas ou que não andam bem. Então, é super possível para crianças pequenas que caminham pouco ou pessoas mais velhas que caminham pouco, mas não é possível para pessoas que não caminham nada. Ou seja, pessoas que precisam realmente de auxílio de cadeira de rodas. Então, vá preparado para ter que, de repente, carregar o seu filho na volta. O Pedro tem três anos e meio, ele foi super bem na ida, super empolgado. Se você viu os vlogs, você percebeu que a ida era sempre feliz. A primeira volta, ele também voltou bem. A segunda volta, também voltou conversando bem. Mas lá no terceiro dia, já começou a cansar, ter que andar até um quilômetro para ir e à volta andar também. Então, eu levei um canguru, feito uma faixa, que coloca a criança encaixada aqui do lado. Também tem muitas de costas, que dizem que é até melhor, né? Para levar a criança nas costas. Cadeirinha de costas de mochila. Para você, em especial, voltar andando com o seu filho pequeno e deixar as mãos livres. Então, se você está indo com criança pequena, eu vi muitas pessoas que estavam com criança pequena com essa mochilinha nas costas, em especial para a volta. Se o seu filho tem três, quatro, cinco anos e já anda, é bem possível que ele ande, vá e volte andando. Mas cada um conhece o seu filho, o quanto ele vai andar. O que eu fiz com o Pedro, que não é uma criança que gosta de andar muito? Meu filho pede colo em todos os passeios. Eu fui mostrando o interesse para ele mais à frente. O que a gente vai encontrar ali? O que é aquele paisagem que a gente vai ver? O que a gente está andando no mato, no cerrado? Olha as plantas. O guia também foi um guia super legal, que nos orientou e contou a história e envolveu também o Pedro em algumas horas. Então, isso também conta. Sobre guia, né? Já que a gente está falando agora desse pedaço de passeios, sobre o guia. É fundamental que você tenha um guia pelo menos no primeiro dia. Por quê? A internet não pega nas estradas, nem o telefone. É totalmente zerado. Tem que ter mapa mesmo. E as entradas da fazenda, a maioria não é muito bem sinalizada. É uma pequena placa na estrada. Então, se você estiver vindo, sei lá, 80 por hora, provavelmente você nem vai ver aquela entradinha da fazenda. Então, pelo menos ter o guia no primeiro dia, ele vai te orientar em que lugar você pode ir com o seu filho, que vale a pena para você, que vocês queiram ver. Vai te ajudar no transporte, nas orientações de onde comer, aonde ir. E vai te mostrar as entradas das fazendas. Então, a gente, na verdade, só pegou o guia um dia, quando a gente realmente percebeu que a estrada não pega a internet, não tem recalculando, não tem GPS lá. Talvez o GPS do carro funcionasse, mas a gente não tinha. Então, assim, o GPS do celular não funcionava. Então, a gente, na pousada, onde a gente tinha internet, a gente fazia o trajeto pelo Waze, e aí, se a gente errasse o trajeto, volta e tenta entrar nele de novo, porque não recalcula. Não pega telefone. Ou seja, se você furar um pneu na estrada, espera alguém passar, porque não dá para ligar para ninguém, não dá para ligar para seguro, não dá para ligar para nada. Não funciona. Lá também tem alguns passeios gratuitos e alguns lugares que não cobram, mas, como a gente procurava lugar com estrutura, a gente sempre acabou pagando para entrar. Cada lugar tem a sua política. Os valores é em torno de 15 reais e 40 reais por pessoa, por adulto. Muitos não cobram crianças até 5 anos. Então, cada fazenda é uma propriedade privada e tem lá o seu preço único. Você pode se informar dos preços na sua hospedagem, com o seu guia. Ele vai saber informar tudo isso antes de você e vá preparado com dinheiro, dinheiro vivo. A maioria dos lugares não aceita cartão pelo simples motivo que não tem internet e não tem 3G. Então, não tem como aceitar o cartão. Só realmente quem, alguns lugares no centro que aí tem o Wi-Fi, tem a internet, é que aceitam cartão de crédito. Então, alguns restaurantes aceitam sim cartão de crédito, outros não aceitam. Então, vá preparado com dinheiro vivo para fazer os passeios, para pagar o guia, para pagar os passeios, para pagar as entradas na fazenda, no Parque Nacional, enfim. Faz um cálculo aí de quantidade de pessoas, mais ou menos quantos passeios vocês querem fazer e levem dinheiro vivo. Lá tem dois bancos, Itaú e Banco do Brasil, no centro da... da... de Alto Paraíso de Goiás. Então, se você precisar pegar dinheiro do Banco do Brasil ou Itaú, lá, pelo menos em setembro de 2019, tinha esses dois bancos. Não vi caixa eletrônico pela cidade. E agora, o quarto item que eu gostaria de compartilhar com você é sobre a comida lá na Chapada dos Veadeiros. Bom, tem comida risoto, tem comida italiana, tem... tem bistrô, tem... tem... tem carne de sol, tem a vendinha, que é um restaurante que é de porções. Enfim, a comida não foi um problema pra gente na Chapada dos Veadeiros. Tem... tem comida vegana, tem comida vegetariana, então... tem padaria se você quiser fazer lanche. Então, a comida não foi um pesar em especial também para crianças pequenas, para o Pedro de 6 anos. O Pedro come macarrão, né? Come massa, come arroz, ele não gosta muito de legumes, mas come... come... grelhados, come bastante peixe e, na verdade, peixe foi, assim, a comida que mais imperou lá, né? Bacalhau, peixe, foi que ele comeu lá na Chapada dos Veadeiros com arroz ou com macarrão e a gente não teve dificuldade com comida. O café da manhã é reforçado, ele toma bastante suco, tem bastante frutas, tem mercado, se você quiser comprar, sei lá, biscoito, fruta, alguma coisa para levar nos passeios, tenha sempre água para levar nos passeios. Alguns lugares vendem água, outros não. Também se informe isso antes da saída da sua hospedagem e, então, eu queria tranquilizar a todos os pais e mães que a comida não será um problema porque lá eu acredito que tenha para todos os gostos. Eu não vi japonês, mas, massa e feijão com arroz e buffet e carnes tem lá com tranquilidade e muitos bons restaurantes com ótimo atendimento. bom, esses foram os quatro itens que eu queria compartilhar com vocês. Fiz um vídeo especial para isso, para a gente poder conversar. Se você ainda não viu a série Chamada dos Veadeiros, eu vou deixar aqui um link, a série separada dos passeios que a gente fez lá. Obviamente que num passeio de poucos dias não dá para fazer tudo. Se você vai com criança pequena, não fique também, de repente, uma semana porque ir e voltar em trilha todos os dias, vai cansando, deixe um dia livre para curtir a hospedagem, para de repente ir almoçar, ou jantar no centrinho, para relaxar. Você vai ver que caminhar todo dia, realmente, conhecer lugares novos, cansa nós adultos e em especial uma criança pequena. Então, eu recomendaria ter três dias inteiros, quatro dias inteiros na Chapada e não mais do que isso. Deixa para uma próxima vez visitar novos lugares porque opção é o que não falta lá naquele lugar. Incrível e cheio de energia. E quero terminar aqui o vídeo com uma curiosidade. Para quem não viu ainda o vlog, lá é onde passa o Paralelo 14, que é o mesmo que passa na cidade de Machu Picchu. E muita gente vai lá energizar e fazer os seus pedidos e garante que funciona. Então, se você já foi para a Chapada dos Veadeiros, já foi no Paralelo 14 e fez o seu pedido, me conta aqui se ele realizou que eu vou adorar fazer. Eu fiz o meu. Daqui a algum tempo eu volto aqui para contar se ele se realizou. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei. Se você acha que vai ser útil para outras pessoas, compartilhe para quem você acha que gostaria de ir com você, com o seu ente querido, para a Chapada dos Veadeiros. Vamos mostrar que é possível sim e muito legal viajar com o nosso filho pequeno para qualquer lugar desse Brasil maravilhoso. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.